Não demora, logo acontece, pode vir de malenco e amor Ai amor, que eu não vou dar nem aí Nosso amor foi colibizado, e aqui não vai se maltratar Está o Bezerra, que é um dos colaboradores diretos da loja Bezerra, programação elaborada, está dando certo, muita gente, muita movimentação e por isso vai Com certeza, bom dia de mal, bom dia a todos os internautas nesse exato momento Estamos aqui com grandes promoções, um dia especial, musical vivo na loja Temos ali chá de burro para nossos clientes ali, pipoca, comida típica e grandes promoções Continua tudo, para pouco de preço baixo, paraíba Hoje a loja, o horário vai se estender até as 15 horas Para ter mais tempo para nosso cliente e amigo escolher seu produto e realizar seu sonho Lembrando que temos grandes promoções aí Você vai encontrar aparelhos celulares na promoção Toda a linha de móveis da nossa loja Entregue aí em contagem grátis, chegou bastante novidade Você vai encontrar fogão, fogão a partir de 599 reais Você vai encontrar lavadora a partir de 499 reais Você vai encontrar televisor de 2 polegadas a 75 polegadas E isso e muito mais você vai encontrar no setor de moda do eletro do Paraíba Mas também no setor de moda da nossa loja Muitas promoções no setor de confecção, calçado e tecido Qual é a sua soma de pagamento? No setor de moda, você vai poder dividir tudo em até 10 vezes sem juros No seu cartão de compra paraíba ou no seu cartão de crédito Aqui também no setor de eletro, você vai ter prontos especiais em até 10 vezes sem juros E no crédito de aro próprio, dividindo em até 12 vezes Muito bem, obrigado, Bezerra Obrigado, pessoal As promoções continuam, a movimentação na loja que eu falei no início Homens, mulheres e crianças fazendo parte deste evento de vendas, de negócios Aqui na filial do Amado de Paraíba, representação de Floriano